A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Homem, vai, tira do meu aí e equipe Eita! Que bestia. Vou é com você aí, vai, vai, vai. Vamos lá, Corzin. Vai, vai. Vai apaçado Monsieur. Eve vueauda. Vem, 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 vou tirar aqui. É campeão! Vem, Soles! Vem, Soles! Agora é pra ninguém, hein? Aqui, ó! Aqui, ó! Ah! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Espera! Nunca me honra! Nunca me honra! Nunca me honra! E aí, Thiagão! É campeão! Pedrinho, Pedrinho! Boa! Ah, perdoe! Ah! Gente, a nada é o lugar que eu vou ganhar dois, né? Ah! Vira, vira, vira! Vira, aperta! Será que vai? Seus teus filhos! Parabéns! Fica no chão! Fica no chão! Posso no caminho ou não? Fica no chão! Fica no chão! Fica no chão! Filho! Fica no chão! Viva, pota lá! Viva! Viva! Viva, viva! Viva! Vamos tirar! Cadê o Cauê? Cauê! E aí, Pedro? Vou fechar! 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 Aqui, ó! Aqui, ó! Muito obrigado, tá? Vocês foram realmente morar aqui no coração, tá? Obrigado mesmo! Que discurso! Que discurso! Que discurso! Que discurso! Que discurso! Que discurso! Primeira palavra dele como presidente! Primeira, hein? Eu queria agradecer a todos os senhores! Isso pra nós representa muito! Depois de 22 anos, vocês têm ideia do que é uma torcida apaixonada atrás de um título desse tamanho? Então, eu queria muito agradecer a todos os senhores! E nós vamos fazer, obviamente, vocês sabem, o máximo que a gente pudesse! Vamos buscar o mundo de um grupo! Obrigado! Amém! Amém! O que bom! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Ó lá, filhão! Campeão, filhão? Ó! O que bom! O que bom? Amém! Vem dessa, vem dessa, vai, vai! Vai, vem! Vai! Não, como é que é a sua dança? Vai, filha! Vai, filha! Vem! 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 Fala galera, se inscrevam na TV Palmeiras Estamos chegando quase a meio milhão de inscritos É nóis, tamo junto